Paz da noite confidente, na noite é sempre calada Paz da noite confidente, na noite é sempre calada Escuta o que diz a gente e nunca repete nada Teus olhos são passarinhos que ainda não podem voar Teus olhos são passarinhos que ainda não podem voar Cuidado que andam lá os linhos, os rapazes do lugar Cuidado que andam lá os linhos, os rapazes do lugar Teus olhos calhar e ao ver-los, dano-o-o-me na tua Teus olhos calhar e ao ver-los, os rapazes do lugar Teus olhos calhar e ao ver-los, dano-o-me na tua Teus olhos calhar e ao ver-los, dano-me na tua Os rios dos filhos se sentem envolvendo Sos um tubo de neon, um funcionário à lorgnão É perdido em seus papéis, vieux papéis O que são os rios da fleira e as lampes de couloir Os cheveu de Maria, os braços nus On diria que tudo é morto e bem morto Na casa, no porto Pourtant, je suis revenue une nuit J'avais cru qu'on y chantait comme avant Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent Que les ombres du passé, du passé Vainement, je recherchais cette fille que j'étais Qui savait aussi chanter et aimer Je veux que tout é morto e bem mort Dans la maison, sur le port Há duas luzes na vida Que são todo o meu anelo Uma és tu, mãezinha querida E a outra não te revelo Uma és tu, mãezinha querida E a outra não te revelo São dois sóis, duas estrelas Dentro de mim a brilhar As maravilhas mais belas Que Deus me podia dar As maravilhas mais belas Que Deus me podia dar Com que alegria e prazer As guarde no coração As guarde no coração A primeira por bebê A primeira por bebê Mas tu és tão pobrezinha A mementi tu, mairei Como tu me sensé Que em trouxesse por là À en 피� que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passa a tua mente. Soldado, 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 diz-me a terraça n'inclado, soldado, 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 diz-me a terraça n'inclado. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passa a tua mente. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passa a tua mente. Soldado, 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 diz-me a terraça n'inclado, soldado, 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 diz-me a terraça n'inclado. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até de aqui vou voltar. voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até de aqui vou voltar. Eu canto o fado para mim, abre-me as portas que dá, do coração cá para fora, e a minha dor, sai o interfim, o que está naquela prisão, sai da prisão, vai-se embora, a minha dor. Tem o amargo do teu pranto, não cantava como canto, no meu canto amargurado. Oh, meu amor, que és a dor que eu sofro e chodo, afinal, a dor que adoro, não é por ti que eu canto o fado. Eu canto o fado para mim, já o cantei para nós dois, mas isso foi no passado. Já que assim é, sei, já sim, já me esqueceste depois, já cada guarda em seu fado. Faz da noite confidente, na noite é sempre calada, faz da noite confidente, na noite é sempre calada, escuta o que diz a gente, e nunca repete nada, teus olhos são passarinhos, que ainda não podem voar, teus olhos são passarinhos, que ainda não podem voar, cuidar, cuidado, que andam aos ninhos, os rapazes do lugar. Cuidado que andam aos ninhos, os rapazes do lugar. Os rapazes do lugar! Teus olhos, quem há que há ouvem luz, tão doces na tua face, seus olhos, quem há que há ouvem luz, tão doces na tua face, na unha pedaça...